Ontem eu falei no carnaval sobre algumas transformações que a minha vida e a minha cabeça vem passando e recebi muitas mensagens hoje de carinho e de fato eu quero dizer a vocês a palavra desistir é uma palavra que não existe no meu dicionário isso aí, uma mulher como eu, eu não sei nem como é que conjuga esse verbo não faço ideia, não sei conjugar, não sei ensinar e não sei aprender o que eu estou fazendo, queridos, com a maturidade que me cabe na experiência de 30 anos de carreira e de uma mulher incrível que eu sou, que eu me acho uma mulher incrível tem percepções que às vezes elas vêm de forma até tardia mas eu acho que é tempo da gente reconsiderar, recapitular e o que eu vou fazer é recapitular a rota Sabe por quê? Porque aí na minha frente eu vejo um portal de oportunidades inacreditáveis e até mais! Obrigado.